Muito boa tarde, você sabe que aqui você nunca fica desinformada, desinformado. Chegamos ao Palace Pub. A gente recentemente mostrou uma nova casa de shows que estaria em construção em Jaú. E saindo aqui da Multidins ao lado, paramos, conversamos e vamos te mostrar a partir de agora como será essa nova casa de shows e eventos de Jaú. A gente está ao vivo e eu vou entrar aqui pela Avenida Caetano Perlati, Avenida do Campo do 15. Aliás, está quase tudo pronto aqui. É um novo conceito. Aliás, se você me permite, a Palace Pub inaugura agora no próximo dia 14 de novembro, véspera de feriado. E eu peço a sua atenção para me dê três motivos para eu te convencer para estar aqui na inauguração. Três motivos eu vou te dar. Primeiro, espaço sensacional. É um espaço de pub, mas também é um local para eventos. É um local para descontração com amigos. Será um local para descontração com os amigos, com as amigas. Dei mais que três motivos, né? Então eu vou acrescentar talvez mais dois. Dois com B. Aqui é bom. Aqui é sensacional. Vai ser sensacional e muito bom. Vai estar cheio de gente bonita, sincera, bacana. Lembra de gente que fez história em Jaú nos palcos? Podem estar aqui. As grandes bandas, as bandas conhecidas, as duplas que não são duplas, ou os trios que são duplas, os DJs que são um, mas tem nome de dois. Todo mundo vai estar aqui para a inauguração, para a melhor e maior inauguração dos últimos tempos em Jaú e região. Está chegando o Palace Pub em Jaú. E até o dia 14 a gente volta para te mostrar mais detalhes de como vai valer a pena e como você, finalmente, assim como eu, vai ficar feliz demais por esse novo conceito em casa de show, casa de eventos e afins aqui em Jaú. Só vai ter gente linda, bonita, sincera, assim como você, assim como nós. E vem, vem para marcar, vem para ficar e vem para revolucionar o nosso conceito em balada, em diversão, em entretenimento noturno. Tudo isso no mesmo lugar aqui no Palace. Eu te dei mais que três motivos, né? Te dei vários. A gente vai se falando até dia 14, porque dia 14 a gente se encontra aqui. Tchau, 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 tchau.